Boa noite, senhores, boa noite, senhor presidente, novos colegas, assistentes aqui presentes, todos os internautas que estão aí interligados em todos os blogs, especialmente no blog Deixo Comigo Macajuba, meu muito boa noite. Eu quero aqui iniciar minha fala voltando a um assunto que já está falado, refalado, discutido, mas até agora nenhuma solução e ao chegar nessa casa aqui, foi passado para nós, todos os vereadores, todos nós vereadores, é um documento onde a diretoria da rádio nos passou e na verdade a gente vê que o que está acontecendo entre esta casa e a rádio fez despertar uma coisa que na verdade já era para ter sido despertada na infestação popular. É muito plausível quando eu peguei essa baixa assinada aqui olhando por alto, mais de 500 assinaturas, uma baixa assinada com mais de 500 assinaturas, então isso aí deixa bem claro para nós, político, principalmente para o presidente dessa casa, repensar e ver se uma maneira, uma forma de que volte a fazer uma transmissão com essa rádio, porque o povo, o povo que votou no vereador, que votou nos novos vereadores que estão aí, na prefeita eleita, na verdade está desejando a volta dessa rádio. Eu sei que o presidente sempre diz que está respaldado da lei, que não pode firmar contratos, que não tem como, foi notificado, mas aquela notificação nada mais, nada menos que uma justificativa onde a assessoria dessa casa poderia mandar uma justificativa justificando parte de documentos que a Câmara passa para a gente, que mostra para a gente o que está acontecendo na notificação, a Câmara tem razão. só que a gente vai, baseado nas documentações que a rádio nos passa, a rádio também está respaldada, porque o que eu pude ler e entender foi que na localidade onde não tem mais do que uma emissora de rádio, não é necessário fazer uma incitação, porque a notificação que veio para essa casa foi, a casa foi notificada porque não fez uma incitação. Ora mais, como é que uma localidade, um município onde só tem uma emissora de rádio, uma nunca emissora de rádio, é necessária fazer uma incitação, sendo que nenhuma outra rádio mostrou interesse de vir participar da transmissão dessa casa. casa. Então, está na hora da gente sentar, ver o que é que pode se fazer e ir para poder atender o desejo desse povo. Porque eu não estou aqui falando por um vereador, por uma pessoa, eu estou falando aqui na voz de mais de 500 pessoas. E como líder dessa bancada, eu queria até aqui agora deixar registrado em ata e fazer uma só solicitação ao senhor presidente, para que o senhor marque uma audiência com a assessoria jurídica dessa casa, porque eu creio que, assim como eu, não conheço os advogados que fazem a assessoria jurídica dessa casa, meus colegas aliados também não conhecem, e que os advogados dessa casa, a assessoria jurídica dessa casa possa nos mostrar na realidade e venha com papéis e que nos mostre que realmente não pode, é proibido, não tem nenhuma forma para ser feito. Porque a gente vem aqui nessa casa, eu já estou aqui no quinto ano, eu, vereador Francisco Neto, e na verdade, eu só tive reunião com a assessoria jurídica, eu mudo duas vezes. A assessoria de jurídica crescer nessa casa, ganha bem, muito bem, agora, não costuma ficar nessa casa o período suficiente, porque a gente não vê, assim como eu, assim Francisco Neto, creio eu que é verável, me dizer, que a gente não encontrar, então, senhor presidente, eu estou aqui, e que o senhor possa marcar uma reunião com a assessoria jurídica, e se, já que o presidente da Rádio está aqui, se possível, por que não, marcar uma reunião vereadores, nós vereadores, assessoria jurídica dessa casa, e se a rádio, possível, a rádio traga a assessoria jurídica dela, fica, bota tudo em pratos limpos, assessoria jurídica que defende a Câmara, que diz que a Câmara não pode firmar contratos, e assessoria jurídica da rádio, para dizer o que pode e o que não pode. Então, deixo aqui a minha fala, deixo aqui uma sugestão, porque o povo, o povo que voltou na gente, na verdade, quer ouvir nossa voz, quer saber o que está acontecendo aqui, e se tem alguém que pode, no mínimo, fazer isso aí, para poder resolver essas coisas, é o senhor senhor presidente. presidente. Então, está aí, chego a fazer essa reclamação, e estou falando agora respaldado, porque a gente vinha para aqui dizer, é o povo que está nos cobrando, e a gente via um ou outro vereador, às vezes, fazer de conta que não era isso que estava acontecendo. Mas, quando a gente pega uma baixa assinada, que eu sei que não tem tanto tempo que está roubando, com mais de 500 assinaturas, e eu sei que ainda ficou algumas comunidades que não mandou tempo mandar, ou não mandaram em tempo. Aí, olha, o proveito de Geno Silva disse que não assinou, não teve acesso. Então, um a mais se fecha de Geno Silva. Está aí, deixo de sugestão, e espero que o senhor presidente acate a sugestão, e possamos resolver essa questão rádio, em câmara, o mais rápido possível, e que a gente, que a população, na verdade, precisa de saber o que está acontecendo nessa casa. A questão rádio já está aí. Outra coisa que eu queria que chama a atenção é da saúde do nosso município. A saúde do nosso município, na verdade, vem dia após dias, é sempre uma reclamação aqui, outra ali. E semana passada, na quarta-feira, a sala de vacina não tinha um agente vacinador. Pessoas vieram até o posto e voltaram sem tomar suas vacinas. Então, o que é que está acontecendo, senhor secretário? Tinha um agente vacinador aqui, na verdade, que fazia esse trabalho, foi transferida para os distritos para deixar a sala de vacina, onde tem a maior ponto de pessoas que vêm procurar essa casa, ficarem aí. Mas, na verdade, eu espero que as coisas se ajeitem, porque é início de gestão, nós sabemos que é início de gestão. Mas, já são quatro meses que está aí. Lembro que no passado, tinha até uma brincadeira na gestão passada, só tem um aninho, só tem dois aninhos. Será que essa gestão vai chegar um aninho, dois aninhos e assim sucessivamente? Espero que não. As perguntas que eu faço aqui, na verdade, é para ver se há uma melhora, porque eu estou aqui para torcer que venha acontecer o melhor para o nosso município. E já estamos, deixando a desejar, na verdade, só quem perde são os moradores de Macajú. desde já, agradeço a todos, não estou com a garota muito feita e desculpa. Boa noite até segunda-feira, se Deus quiser.